Vamos falar sobre morte nas estradas, né? Um acidente entre uma moto e um caminhão deixou duas pessoas mortas no distrito de Conceição de Tronqueiras, que é na zona rural de Coroaci, terra do meu amigo Gustavo, né? E do meu amigo Márcio também, que trabalha com a gente na Leste aqui. De acordo com testemunhas, o condutor da motocicleta, ele invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. Aí é complicado. Ô Miguel, outra tristeza na nossa região são os acidentes constantes nas estradas aqui, né Miguel? É verdade, Nico. Olha só, esse acidente aconteceu na tarde desse domingo, na MGC 259. E as vítimas são Arthur Gonçalves Ferreira, de apenas 16 anos, e Valeriano da Silva Costa, de 28 anos. Os dois ocupavam a motocicleta. De acordo com a polícia militar rodoviária, o motorista do caminhão, de 54 anos, contou que desciam a serra da MGC, quando o motociclista perdeu o controle da direção e bateu no caminhão. Por causa do impacto da violência, a motocicleta parou no meio do mato. O adolescente morreu na hora. Já Valeriano chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital municipal de governador Valadares. E de acordo com a polícia militar rodoviária, além do motorista de 54 anos, havia o ajudante de 48 anos. Motorista e ajudante não sofreram nenhum ferimento. A informação é de que as vítimas moravam na cidade de Virgolândia. Portanto, a prefeitura municipal emitiu uma nota de pesar pelo ocorrido com Arthur e Valeriano. Agora, a polícia militar rodoviária vai apurar as reais circunstâncias que causaram este acidente, Nico. Nosso Deus, que tristeza, né? E uma colisão, né, Jarão? De uma moto com um caminhão, gente. Esperar o quê? Nossos sentimentos aos familiares, né? Como a prefeitura de Virgolândia declarou luto, né? A gente também é externa a todos os amigos e familiares, esse sentimento. Gente do céu. Ah, é muito triste, né? Muito triste. É muito triste.